Oi, meu nome é Paula Prochamayer, sou sócia da marca Bluebird Shoes. Eu criei e decorei minha casa com muito carinho e gosto muito de coisas mais modernas, porém com um toque clássico. Eu fiz minha casa bem branca, mas com detalhes coloridos. A Bluebird surgiu de uma necessidade de sapatos flats, bem feitos, de alta qualidade, de frutos na mão, sapatos confortáveis. A gente considera a marca um discurso acessível, do qual uma mulher pode estar bem vestida o dia inteiro. E a minha rotina fica muito em ficar no escritório, mas eu tento também mudar muito nas nossas lojas. Hoje em dia estamos com sete lojas e eu tenho uma sócia e assim, a gente é muito parceira, melhor amiga. Vocês falam que a gente é gêmea, então isso é um pouquinho da Bluebird. Eu encontrei esse apartamento através de um amigo. Meu apartamento não tinha absolutamente nada, nem piso, mal tinha paredes. Eu entrei e falei, é aqui. Então foi legal porque eu consegui fazer exatamente tudo no meu gosto. Eu moro nesse apartamento faz cinco anos. Então, como eu conheci meu marido é lá maior, que se mudou no Brasil. Ele veio para o Brasil para morar aqui comigo. Até conversamos um pouco de talvez ter um lugar que a gente construísse juntos. Mas acho que ambos gostam tanto do apartamento que por enquanto não queremos sair. Escolher um móvel, um objeto da minha casa, é uma pergunta super difícil, porque eu gosto de muita coisa que eu tenho aqui, tudo, eu escolhi a dedo. Muitos dos móveis foram feitos especialmente para casa. Eu gosto muito das minhas almofadas, eu venho colecionando almofada. Eu gosto muito das minhas cadeiras. Investimos bastante em cadeiras confortáveis, de designers brasileiros. E estamos começando a montar a nossa mini coleção de arte. Então, também, hoje em dia, a nossa arte é importante da casa. O espaço que eu mais uso é realmente essa sala. Eu fico aqui muito para ler, ficar com a minha cachorra, até trabalhar, ver TV. Então, realmente aqui é o meu espaço, que eu leio livros, pego inspirações. Eu acho que aqui é o coração da casa. Em relação ao decor do casamento, eu queria uma coisa bem diferente. Eu adoro o girassol, minha flor favorita. Eu acho que me remete ao sol, alegria. E fora que é uma flor chique, que é uma flor meio pesada, grande. Então, resolvendo fazer o casamento inteiro de girassóis. Eu quis um casamento black tie. Então, tentamos casar um pouco desse luxo junto com esse capitalismo brasileiro. E acho que o resultado ficou muito, muito legal. Então, ficou bem impactante, bem moderno. E ao mesmo tempo, conseguimos fazer essa festa black tie. Por eu ter morado esse tempo fora, e tenho esse olhar um pouco mais prático, até um olhar bem mais moderno, com certeza me influenciou na casa. Eu gostumei a fazer as coisas um pouco mais sozinha, a me virar mais. Então, ter dito essa experiência de ter morado fora, realmente me influenciou na casa.